Agora, tá começando o programa Reggae Sound. Reggae Sound. Reggae Sound. Uma viagem até a Jamaica. Reggae Sound. Fala aí, Massa Regueira, por aqui é o Tom, estamos aqui pra fazer juntos o nosso programa que já caiu no bolso do mundo do reggae, um programa que busca sempre informar, trazer novidades, mostrar músicas novas, recordar tudo que foi sucesso e que não pode perder a qualidade jamais. E ao meu lado, os caras, estão aqui os DJs da Black Lion, Chris Tony e Leandro Roots, prontinhos e preparados para essa viagem até a Jamaica e quem quiser saber mais sobre o trabalho dos dois, basta digitar em todas as redes sociais Reggae Black Lion e lá você já vai ficar por dentro de dez anos de muita dedicação ao cenário reggae paraense. Não esqueça também de pedir as suas músicas através do zap noventa e um nove oito um quatro quatro cinco nove três meia. E aí, vamos juntos viajar através das melodias jamaicanas? Tá começando agora o seu Reggae Sound aqui na Super Marajoara. Reggae Sound. Son, don't put your hat where you can't reach it. It doesn't make no sense. Good things come for those of you who can't reach it. It doesn't make no sense. It doesn't make no sense. It doesn't make no sense. Good thing. I'm glad you're trying to improve them. I type you're doing, as you make no sense you bring them to last forever." Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Super Marajoara. Reggae Sound, o programa da Massa Regueira Reggae Sound, o programa da Massa Reggae, o programa da Massa Ped uncertain de cálculo Now when I tell you that I do that, I'm always calling B-A-D-B-A For it's a long, long time, I don't have my phone It's a long, long time, I'm not getting a wrong I never eat rice when it's really hot, really hot I always wait upon I'm not, I'm not Now when a man tell me that I do that, I do that I always call him B-A-D-B-A For it's a long, long time, I don't have my phone It's a long, long time, I don't have my phone So let me go now, let me jump on wheel For this is not the time, when I couldn't get here So let me go now, I want to jump on wheel Nice time, let me go now, I'm not getting here No, no, long time Long, long time, I don't have my phone 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu fui tão tão alto, eu não pensava que não me derrubar Eu vi pessoas tão ricos que não sabiam mais não me derrubar Eu vi pessoas tão pobres que não sabiam que derrubar Eu vi pessoas tão bons que me derrubar do mal E outros si méchants que me voiam do bem Eu vi momentos em que eu vi a reina E outros que eu era menos que eu, menos que eu, menos que eu E momentos em que eu crio ter tudo Eu vi pessoas tão pobres que eu, menos que eu, menos que eu Promete des mãos e merveille Avec un cœur si dur Comme un vieux tas de pierre Et d'autres qui jamais Ne m'avaient rien promis Qui vont te faire la grâce Qui purifie Hey J'ai vu des gens se prendre Tellement au sérieux Qui ne sont que des pitres Aux yeux de l'infini Et d'autres qui sont pris Pour de simples esprits Qui sont les vrais seigneurs Dans ce monde pourri Sous-titrage Société Radio-Canada No Coração do Povo People, I wanna tell you About my baby Oh, I wanna tell you About my baby She ain't got no money, people But she's my baby But she's my baby Not one dime Not one penny to her name But there's so much pride But there's so much pride and splendor Never been ashamed People always smiling Always ready to give And when I first said And when I first said I don't heard She made me wanna feel She comes from nothing Oh, the little girl comes from nothing She comes from nothing Yeah She comes from nothing Nothing but love Yeah Her radiance shines stronger Than a precious stone And I wanna make her Everlasting dream of my home With her devotion I could easily comfort the world Together, hand in hand And we will have this thrill on the world Even though she comes from nothing Oh, the little girl comes from nothing Yeah She comes from nothing Yeah Nothing but love Nothing but love Yeah Well, the fortune Is the essence of her soul Well, I've got no choice to love her I've got no control I said, a jewel like this to wear Has never, ever been heard of That's because she comes from nothing Nothing but love But she may have nothing But she's everything to me Oh, when the loving on the people Is where I'll always be Oh, worldly possessions They mean nothing at all With the love I'm a rich, rich man And I stand so very tall Even though she comes from nothing Oh, little girl comes from nothing Oh, little girl comes from nothing Yeah Nothing but love Yeah Oh, little girl comes from nothing Oh, little girl comes from nothing Reggae sound De volta por aqui Pra mais 30 minutos de uma viagem Através das músicas jamaicanas Dessa melodia maravilhosa E da sua companhia E claro, não esquece de participar Do Reggae Sound Durante a semana É só mandar aí o seu pedido O seu som Né, pedir a sua música Pelo zap Noventa e um nove Oito um quatro Quatro cinco Nove três meia E deixe o restante Com os DJs da Black Live Então, preparados? Simbora! Vamos seguindo nossa viagem Aperte o Play DJs Bora lá de Reggae Sound Reggae Sound I've seen the light at the end of the tunnel I know that it's been burning bright I know that we're not out of trouble How many battles left to fight Just know that you're not in this alone We'll never leave you on your own We can put your broken heart together When it's in a million pieces of the ground All of these dark days can last forever If we hold on to all the love we've found A thousand steps but you're going nowhere At least that's how it always seems When will the path finally become clear So you can wake up from this dream When it feels like you've run out of hope Like you've been working with nothing to show We can put your broken heart together When it's in a million pieces of the ground All of these dark days can last forever If we hold on to all the love we've found We can put your broken heart together When it's in a million pieces of the ground When it's in a million pieces of the ground All of these dark days can last forever When it's in a million pieces of the ground If we hold on to all the love we've found We can put your broken heart together We can put your broken heart together When it's in a million pieces of the ground All of these dark days can last forever If we hold on to all the love we've found Super Marajoara Super Marajoara A sua melhor sintonia T Oh yeah Oh yeah O que é isso? O que é isso? É mais e mais savagery Hame, mongering E bigotry Inabundance O que é isso? A never-ending Pestiless O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos juntos O que é isso? O que é isso? Vamos juntos O que é isso? 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 Primeiro O que é isso? Hára será alguma coisa com seu único E aí 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 E aí